Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Histórica. Neste podcast, compartilho lições históricas com mais de 2 mil anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. O obstáculo no caminho se torna o caminho. Marcos Aurélios. Marcos Aurélios tem uma frase muito interessante que também é o título do livro do Ryan Holiday, que é exatamente essa, que quando a gente encontra o obstáculo no nosso caminho, ele se torna parte do nosso caminho. E ele continua, ou seja, o impedimento para a ação promove as ações. O que está em seu caminho torna-se o caminho. Essa aí, sem dúvida, é uma das grandes fórmulas da história dentro do estoicismo para superar situações negativas. Ou seja, é uma fórmula para a gente prosperar, não a despeito dos acontecimentos, mas por causa deles. Portanto, tudo na vida depende de como encaramos esses desafios. Nós temos a opção de ver os obstáculos e nos flagrar bloqueados, ou podemos enxergar as oportunidades e progredir. Em todo desafio existe uma oportunidade de crescimento. Se estivermos cientes disso, teremos a certeza de que o que nos impede contratempos e batalhas, na verdade, vai nos fortalecer. Ou seja, a gente já espera essas batalhas de antemão, como oportunidades. No estoicismo sempre há a oportunidade de exercer a virtude, a coragem, humildade, razão, justeza, paciência, autodisciplina e perdão. Nada nos impede de fazer isso. A virtude está sempre sobre o nosso controle, e é possível responder com virtude em qualquer situação. Aquilo que bloqueia o caminho, torna-se o caminho. Essa é só mais uma oportunidade. Não importa o que a vida te dá, a gente sempre tem a escolha. Nós vamos deixar de ser bloqueados pelos desafios, ou vamos combatê-los. Ou encolhemos, ou crescemos. Na verdade, a adversidade é uma escadinha para subirmos um nível como pessoa. Sem essas oportunidades, não temos como crescer e permanecemos estagnados. Imagina, por exemplo, um incêndio. Todo obstáculo, tudo que aparece na frente do fogo, é consumido como combustível. Se não houver nada no caminho, o fogo morre. Você é como esse fogo. E nada é, de fato, um obstáculo. Porque tudo no caminho só faz alimentar você. Só faz você se tornar mais forte. Marcos Aurelius chama essa capacidade de fazer dos obstáculos um combustível. De virar o obstáculo de ponta cabeça. Então, toda vez que alguma coisa ficar no seu caminho, use-a para treinar e alcançar o seu objetivo mais importante. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência que pode mudar o dia e o destino de alguém. Estoicismo é uma fórmula que nos ajuda a superar os desafios e dificuldades da vida. Você pode nos escutar diariamente no Spotify, Apple e Google Podcast. E também no Instagram, buscando por Meditação Estoica. Fique com Deus e tenha um dia de abundância e paz.